Com o tema, SEBS, Ecologia e Missão. Mais de 3 mil pessoas do Brasil, América Latina, Caribe e de todas as partes do mundo. Décimo segundo Inter-Eclesial das SEBS, de 21 a 25 de julho, em Porto Velho, Rondônia. Com o coração do tamanho da Amazônia, acolhemos vocês. Sejam todos bem-vindos. O momento da abertura de celebração oficial do Inter-Eclesial, que acontece aqui em Porto Velho, capital de Rondônia. Fibra, explica rapidamente para a gente este segundo momento. Recebemos a presença de todos os representantes da Amazônia e agora todos nós passamos ao momento da liturgia da palavra. O indígena, no primeiro momento, abençoou o nosso altar, o nosso palco e agora novamente o indígena apresentou o som da palavra que vai chegar no nosso meio. Então vamos conhecer o que Deus, nesta noite, através da leitura, orante da leitura bíblica, vem nos trazer para essa abertura de décimo segundo Inter-Eclesial. Perfeito, então vamos acompanhar este segundo momento, ao vivo, aqui pelo AmazonSat, canal que é a cara e a voz da Amazônia. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho.